O terreiro é uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui meu pai, minha mãe, meu irmão. É uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira nominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos. E todos encontram aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus está em mim A divindade guerreira que veste branco também pode lutar E vai lutar para proteger o seu povo Ó grande Senhor, Criador do céu e da terra Rogamos piedosamente, nos traga a paz Deus é exatamente o meu Senhor Ó grande guerreiro que veste branco Nos traga a paz Axé, Axé, Babá Axé, Olodumare Oluami, Kikegué, Orizaguiã, Lezabô Beija, Boa, Zaguiã Oloruma, Bebe, Teure Oloruma, Bebe, Teure O loruma bebe teure O loruma bebe teure O loruma bebe teure O loruma bebe teure